Música Mas Virgem Maria, eu estou aqui muito preocupado. Esse tal de cabelo de bruxa que está andando aí nos cafés lá, está sufocando todo o café. É verdade, Nossa Senhora Aparecida, esse cabelo de bruxa é um horror, coronel. Você tem medo? Quem é que deve ser uma hora dessa, hein mulher? Deve esperar alguém, coronel. Mas tô nada, coisa nunca. Que que sei. Quem é? Coronel Nicolau! É o companheiro dele! Mas é velho, entra meu companheiro! Que coisa tão boa, meu companheiro! Mas será que vai? Não vamos chegar muito perto. Aí, 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 aí! Ai, aí, aí, aí! Ai, 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 ai! Puxa, sehr 세co! Fica quietinho e socorro! Ai, o que aconteceu? E Mari, oi... Aê! Dá uma ajuda, pá de bom! É, pá de bom! Pinha de bom! Pitinho aqui um homem, dá um Deus! Mário, meu pai, eu estive analisando que ele trouxe aqui uma hora dessas! Vim andando sem saber a hora de chegar, coronel! Eu vim e sabendo de todas as histórias, sabe? Eu sou pesquisador de histórias nunca contadas, entendeu? Ah, desembói logo, bote logo isso pra fora. Nunca lidas em jornal e nunca escritas em jornal, né? E nunca lidas em jornal e nunca faladas em rádio. Mas do que se trata, corredor Pocanogunhal? Coronel Nicodão, eu venho andando já tem muito tempo e toda cidade que eu passo, eu escuto a história, eu escuto uma história. E eu quero saber da vossa boca a história do canarinho campeãozinho. Que de onde é isso? Ai, tem que ser bifreira que é que acontece aqui, corredor. Não entre na frente que agora eu cabo esse cara. Mas quem é você? Mas quem é você? Eu, eu já estava com essa ferida quase cicatizada. E venho você trocar nesse assunto. Que história que é essa? Mas, mas coronel, é uma história que eu quero escutar. Porque eu pesquiso histórias nunca contadas. Eu quero escutar da vossa boca. Eu venho de longe, eu venho andando assim por essas matas. Só pra escutar o senhor contar, corredor. É uma história bonita. Desagunha esse peito. Desabafa. Fala pra ele essa história. Mas, pensando bem... Ai... Meu pai, meu pai veio de longe, subiu morro. Desceu morro. Mas andou feito dois. Em cima do lombo daquela muda. Sim, verdade, coronel. Pensou num dia, entretanto, mas não é? Agora, eu vou contar a história do campeãozinho e os feitos que ele fez, é lógico, por esse sertão todo. Ah, então congelou, coronel, estou aqui todo o seu ouvido. Mas, então homem, se prepare que vai. Vai. Mas vai ou não vai? Vai. Mas preste atenção. Eu estou aqui sentado, muito calmo, conversando com Maria Santa Júlia. Mas não foi, meu amorzinho. Mas não foi. Eu estou conversando com ela. Daqui a pouco, na minha porta, o que é que aparece? Um cravo da capital. Já chegou, bateu, disse que é que vem lá. E ele falou, sou eu que vou falar com o coronel. Você já chega, homem. E ele ficou perto da porta. Mas já chegou com uma busa. Como assim? Olha lá aquele carrão. Quando eu olho, mas de que se trata ele? Aquele carro tem mais de cem cavalos. Ah, coronel. Eu já vi que era tudo mentira. Pode. Como é que pode um carro ter cem cavalos? É, coronel, eles chamam de cavalo. É as potências. É cavalinho pequenininho, de criança brincar. Por favor. Olha aqui só, coronel. Eu quero saber de cavalinho. Quero saber da história do canarim campeãozinho. Mas eu vou chegar lá. Está com pressa. Mas eu estou aqui sentado. Ele entrou. E eu disse, desembuste logo. E ele estava se tremendo todo de medo. Ele chamei logo de nojento. Já meti a mão na boca da miséria. Viu a caveira. Mas aí, eu disse, vai virar que eu vi aqui nas minhas terras. Mas vai virar caveira. Mas por que, coronel? Mas porque ele já veio com abuso. Que abuso? Dizendo que o canar dele é o maior cantador da redondeira. E como é que chamava o canar aqui, coronel? Contado, demudou. Demudou. Eu já ouvi falar nesse que demudou, coronel. Mas aí, ele veio de mansinho, devagarzinho. E foi logo me pediu desculpa. É mesmo? Mas me pediu desculpa. Por que, coronel? Me pediu desculpa. Se tremeu todo. Eu acho que ele estava todo borrado. É, coronel? Estava borrado. Chegou perto de mim um cheiro. Mas pode estar na rua. Mas, coronel, me conta a história. E aí, aconteceu o que com esse... Aí, eu aceitei o desafio. É. Desafio? Aceitei o desafio. Que desafio? O desafio para a luta de campeãozinho com demudou. Ah, é, coronel. Um tal de um passarinho que ele arrumou. E fizeram a luta na onde, coronel? Na cala. Mas foi praça pública. Praça pública? Fizeram violão. Calão. Um ringue. Um ringue de quase um quilômetro de diâmetro. Vixe, tinha muita gente lá, coronel. Se tinha gente, faz maria para ele. É a cidade toda mesmo. Mais de cem mil pessoas. Mais de cem mil pessoas. Só aqui só tem mil. Mas você não sabe? O que? Ele não sabe. Canarinho é conhecido no mundo inteiro. Mas tá aí? Ela tá falando. Tem gente de todo lugar que você imaginar nessa cidade. Olha, mano. Tem até aqueles ônibus verdinhos. Naqueles aviãozinhos redondinhos, parecendo um frio. Ixi, Mari. Mas escuta aqui, coronel. E quanto que pesava esse canarinho? Hum? Eu vou chegar lá. Você tá muito apavorado? Não. Ainda vai tomar um cafezinho. Tá na minha casa sentado. Vai escutar a minha posa direitinho. Não vai? Mas não vai, homem. Não, vou sim, senhor. Então, o que quer dizer? Quero escutar. Vamos tomar um cafezinho? Não. Cafezinho? Maria, prepare um café para ele. Pode parar, senhor. Tá na jura, vamos preparar um café para ele? Pode preparar, senhor. Pode pegar sua. Sua caneca? Caneca? Isso é xícara, coronel. É caneca. Aqui é caneca. Não vou captar, pode ser o que for. Mas traga, traga. Não faça isso de jeito nenhum. O café das minhas terras é muito caro. Eu vou botar de conta gota. É de conta gota. Sim, é contra gota. É lambida. Vai dar lambida aí. Ah, não. É de conta gota. E se dê por merecido. Já e uma gota, coronel? Desperdiçola. Pode beber à vontade. Mesquinha? Sim, para por ser à vontade. Bem que eles falam lá na estrada, coronel. Que a senhora é muito ridículo. Mesquinha, pão duro, mão de vaca. O coronel. Ih, é três F. Eu acabei de fazer. Três F. Frio, feio e fedoreno. Não me faça pecar. Te bato com o peço. Calma. Não. Mas conta logo essa história aí desse caralhão. Mas vamos continuar com a próxima? Cafézinho ruim. Mas eu estou aqui e chegamos em Passapurba. É. Chegamos em Passapurba que está lá o galão. Está lá. Mas não foi? Foi. E quando chamaram anunciá-lo campeãozinho. Ih. Eu peguei campeãozinho dele. Ih. E levei ele até o galão. Põe na balança? Mas tinha muita gente. Lembra aqueles homens de Marte? De Jupe, né? De Jupe e de Marte. Olha. A senhora falou nisso. Quero saber disso não agora. Fala uma coisa aqui. É. Tinha muito apostador? Deixa eu lhe contar que você está apavorado. Não. Teve gente que apostou mulher. Apostou filho. Apostou fazenda com tudo dentro. Na orelha. Olha só. O don do circo apostou em teu anãozinho. Ai, ai, ai. A atração do negócio foi feito. Foi. E quando eu entrei com campeãozinho na ringa. Hum. O povo todo começou a gritar. E a gritar. Que eu fiquei até surto no ouvido. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ixi. Pesou campeãozinho. Pesou. Pesou. Campeãozinho. Quanto? Trinta gramas. Trinta gramas? Olha. Olha, eu conheço canarinho. Olha, fala a verdade. Brasil tem cinco tipos de canarinho. Tem um canarinho cabecinho de fogo. Tem um canarinho grande. Tem um canarinho da Bahia. Tem mais dois tipos de canarinho. Você que vai contar a história agora. Trinta gramas? Mas você não sabe. Quantinho? Você não sabe o campeãozinho aqui da Redondelos? Cabar pequeno, mais valente. Ou forte. Não sabe disso? Mas pior. Foi Demolidô. Demolidô. Quando botou Demolidô na balança. Eu já olhei e já me espantei. Fiquei apavorado. Olha o chamãozinho. Ih. Isso é galo. E o bico dele? Para para ele. Ih. Uma lança. Ixi. Quanto? O canarinho. O canarinho dele. Dava de dez. Em campeãozinho. Parecia até uma formiga contra o telefone. É mesmo? Por quê? Quantos quilos que ele ia pesar? Ele pesava um quilo e trezento. Ih. Mas vai dizer que é mentira? Não. Não é verdade. Não acorde. Mas faz alguma coisa. Não acorde. Não acorde. É. Mas então vamos continuar. Mas aí. Mexe. Tem. Quando eu olhei. É. Eu fiquei um pouco apavorado. Fiquei cabelo. Tamanho negro. Mas não foi? Foi. Essa aqui apavorada começou a chorar e me agarrar. É. Morreu campeãozinho. Mas eu levantei e quando eu olhei para campeãozinho. Campeãozinho está firme? Firme? Olho firme. Eu digo, vai ter confusão. E eu falei, virou cabelo. É. Vixe, mas... Vai ter confusão. Mas não foi? Virou cabelo. Mas daqui a pouco botou os dois na rima. Campeãozinho pulou para lá. Pulou para cá. Mas campeãozinho. Ipa. Ipa. Ixi. Caiu lá morto. Que nada. Demolidor pegou meu campeãozinho pelo bico. Pegou pelo bico e sacudia. Ixi. E sacudia. Mas não foi? E essa aqui chorando. E eu. Que que está vendo campeãozinho? E campeãozinho para lá. Campeãozinho para cá. Quando ele jogou campeãozinho. Morreu. Campeãozinho caiu. Eu. Mas não foi? Foi triste demais. Que isso, garoto. E aí acabou a luta. Que o que? Não. Campeãozinho. Campeãozinho aqui do norte. Homem. É. Cabo da março. Ah. Campeãozinho estava com as vinhas quebradas. Ixi. Foi. A patinha quebrada. Patinha quebrada. Tem o bico embaixo. Bidinho. Tem o bico embaixo. Eu olhei e falei campeãozinho. Mas aqui. O que acabou comigo não foi isso não. Que que foi, garoto. Eu nem Guadalbao. Ué, por que, garoto? Não Guadalbao. O que? O que? O que? Quando eu olhei campeãozinho. O que é isso? Aqui dentro de campeãozinho. É. Estava aberto. E duas costelinhas aparecendo. Ah, coronel. Mas o que que é isso? Vai de equipos presos, garoto. Mas você vai morrer agora de minha casa. Que que é isso, garoto? Vete a arma de campeãozinho. Caramba, coronel. Tá? Ê, louco. Descanso em paz. Ixi, Maria. Mas eu vou completar o assunto. Porque você está meio deporrendo. Ô, 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 ô. Só não tem um chazinho? Não. E eu tocar, irmã? Um chazinho. Maracujá. Maracujázinho. Olha, eu vou até esquecer essa porta. Não adianta mesmo. Tá nervoso, irmão. Vou esquecer a porta. Que eu quero terminar com a história. Tá. Tenho uma vez por todas. Sou todo seu próximo. Eu sou bem na minha casa. Você está acostumado a lidar que somos da capital. Que fala tudo de carreirinha. Escreve de carreirinha. Mas eu não sei fazer essas coisas. Tanto é que... Meu negócio é um dele. Não adianta. Eu vou no banco, pá. Tá no meu ouvido. É, e aí? E aí então? Mas olha aí. Eu fui perto do campeãozinho. Falei, campeãozinho, campeãozinho. Se erga o homem. Levante. O senhor falou com ele? Falei. Ele olhou para mim assim muito cedo. Mas estava correndo uma lágrimazinha no olho dele. Não foi? Foi. E eu apavorado. Campeãozinho. Sacudiu a cabecinha de gaguá assim. Agora vai ver. Campeãozinho. Se prepare que esse biquinho de cima. E ataque no coração. Mas não deu outro. Mas não deu outro. Mas não foi? O que? O que aconteceu? Campeãozinho todo quebradinho. Com a costelinha quebrada. Perna quebrada. Biquinho de baixo. Ele levantou. E levantou. E agora vai. Mas não foi? E eu torcendo. E ele deu um... BÁ! Bateu o que mulher? Uma lacinha pequenininha. Morreu os dois? Ele acabou de contar. Morreu o que? Você estava me agoniando. Aí PÁ! Bateu no coração. Demolidou. Demolidou caiu de perna para cima. Eu disse... Deu certo. Deu. Ele acabou de cantar o hino nacional. Não foi? Cantou. E cantou cinco cervejas. O que é isso, Morané? Mentiroso! Saia! 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 Saia de minha casa! Bote daqui! Bote daqui! Bote daqui! Ô, Morané! Ô, Morané! Ô, Morané! Pare já daqui! Meu irmão é que vai morrer! Solta o cachorro! Solta o cachorro! E saiu esse trem! Mas você veio? Vem lá do inverno esse pão! Vem na minha casa! Toma meu café com uma abundância! Escuta! Fala, Morané! Me deu até um tremirinho que agora que eu lembrei de uma coisa, Corané! Mas o que? Você não está alemão! Mas a Maria está na gira, eu vou tentar me ver! Que dia que é hoje, Corané! Mas como é que eu vou lembrar depois que esse cidadão veio na minha casa e fez essa confusão na minha cabeça? Corané! Corané, Corané! Está tudo desparafusado! É aniversário nosso de 50 anos de casamento, Corané! Mais 50 anos? É, ué! Mas pensando bem, hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 30 de maio, Corané! Mas é hoje que eu me lembro, pô! Mas a Maria está na junha! Olha, Corané! Está na junha! Está na junha! Está na junha! Eu me lembro do tempo que você montava no meu cavalo! Irra! Eu vi o alazão e nós saia por aí cortando o vento por esse nordeste! Irra! E depois a gente ia lá para o Barreiro! Irra! E nós tudo sem roupa! Oi, Corané! Minha festa estava formada! Manoel! Oi! Agora, Corané! Fala para mim, assim, umas palavras bem doces! Você está mexendo com a minha sensibilidade! Tá, Corané! Eu não sou homem da capital, que escreve de carreirinha! Mas, eu também tenho meu lado poeta! Está certo! Ela aqui pelo norte, mas eu sou poeta! Você quer uma coisa bem doce, eu vou mandar! Sim! Olhe bem para mim! Hum! Açúcar, raspador de algodão doce! Que você come sim, papuça! E que você tenha um diabetes! Ai, Corané! Que lindo! Corané! Eu sou um poeta esse Corané! Corané! Agora sim, então me diga umas palavras assim... É, é... Bem... Ixi, me vê do céu! Mas você está mexendo comigo! No! Você quer que eu possa porque eu sou poeta? Sim, Corané! Poeta aqui... Poeta aqui danchado! Valente, cava valente! Que você sabe que eu sou cava valente! Mas também tem meu lado de sensível! Então me diga a palavra do seu homem! Olhe para mim! Raio! Turístico vão ficar sob sua cabeça! Mas você gostou? Que lindo, Corané! Derreteu tudo! Agora fale para mim dos meus olhos! Você está me duvidando? Não estou não, pai! Tu não está me abusando? Não, não! Então vou mandar! Vira o olhinho para mim! Olhe para mim! Meu Deus! Nando de hoje! Tchau, Tchau! auch.... Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!